Fala férias, let's together, né? Mais um revê no Motosprint A pedidos, calças De cordura Poliester Três modelos, Alpinistar Revit Acompanhe o vídeo E veja qual lhe agrada mais Vou prová-las, fica tranquilo Primeiro modelo, Alpinistar Oxygen Air Vamos para os detalhes Então é uma calça verão Tecido airado Perfurado Na parte aqui Perto da região da virilha A coxa Fim da Canela Aqui a cordura, o poliester Com refletivo Sanfona Para auxiliar no movimento da perna Proteção Alpinistar Com regulagem Esse zíper aqui Além de facilitar para você vestir com bota Você abre inteiro aqui Prático O tecido interno É mesh Já aproveitando Está vendo aqui A proteção do joelho Então você tem Dois pontos aqui de regulagem Você abre aqui Tem uma segunda bolsa Que você coloca e diminui Por que isso, senhores? Porque Às vezes O joelho Não encaixa perfeito Então essa regulagem Justamente para você encaixar Da melhor forma Para o seu joelho Botão Com fecho gancho Tipo calça de terno Smoke Zíper Regulagem Da cintura Com elastano Luxo Essa regulagem Além de prática Fica legal Dois bolsos Com tecido mesh É verão Não é impermeável Aqui eu fechei Está aqui O zíper Ele é universal Para qualquer jaqueta Alpinistar Se você tiver Uma outra jaqueta Aí o que você faz Está vendo que vem Com essa emenda Aqui no zíper Isso aqui Você vai costurar Na sua jaqueta E aí ela vai fechar Nessa calça Por isso tem Esse zíper aqui O verso da calça Sanfona Isso aqui principalmente Para quando você Juntar as duas partes Que vira tipo Um macacãozinho De cordura Ter movimento Na hora que você carena Na moto Aqui também Tecido aerado Porque você sabe A perna fica dobrada Soa muito Então isso aqui Ajuda na transpiração E eu vou provar a calça Feio Você vai começar Me vendo Esse aqui é um tamanho S Beleza Só que aí vai ficar Da cintura para baixo Se você teve infância Na mesma época que eu Lembra do desenho A vaca e o frango Então os pais Eram só a cintura É o que vai acontecer agora Vestiu o luxo Eu estou usando Uma bota Voyage Carro clássico Tem um review No canal Se você quiser Dar uma olhadinha O link está aí Embaixo na descrição Vestiu muito bem Esse é verão As costas Um detalhe importante É que é o seguinte No joelho Ela fica A proteção Fica um pouquinho Mais caída É normal Quando você está em pé Na hora que você vai Para a moto Ela encaixa certinho Na moto Encaixou legal Não tem elastano E me deixa Com movimento É uma calcinha Um pouco mais Larga Calcinha não É uma calça Um pouco mais larga Se vocês me perdoam Olha a proteção do joelho Como ficou aqui Já encaixada certinho Tá vendo Então na moto Ela ficou perfeita E confortável Luxo Bonita a calça Calça Revit Tornado A gente já fez a jaqueta Não sei se você lembra Está aqui do meu lado Rapidinho O link está na descrição Do vídeo Assista Vem para os detalhes Bom A etiqueta amiga Sua Já fala que é uma calça Dois em um E Se você tiver alguma dúvida Sempre procure a etiqueta Revit Eu já falei em alguns vídeos Ela tem todas as instruções Da calça Tudo que tem na calça Enfim É um poliéster O legal da Revit O poliéster tem variação Em cada região Então por exemplo Aqui é um poliéster Com ciclos Que são 600 ciclos Aqui é uma outra variação Mais resistente Porque é a região do joelho Então ele é mais forte Se caso você Vinha a esfregar No chão Sanfona Para movimento Tecido perfurado Airado Mas lembra bem O interno mesh Refletivos Certo Dois bolsos Que não são impermeáveis Você vê que aqui Já o interno Tecido mesh Lembra bem Claro que aqui é um pouco Mais reforçado Da textura Mas lembra bem Dois botões Zíper O forro Eu vou mostrar na perna Que é mais prático Mas você já percebe Que a parte de verão É mesh Aí você tem A membrana impermeável Que também é térmica E ela é removível Aí quando você remove Ela vira verão Ajuste de cintura Ajuste de cintura Por cinta Vitalício Tá Dos dois lados Muito bem A parte Da perna Também o zíper Aí você tá vendo Aí você tá vendo aqui A membrana Do impermeável Ó Com zíper náutico Luxo E a Revit Você tem Também a regulagem Do joelho Tanto em cima Quanto embaixo A proteção É Kinox Vamos pra parte de trás Agora Então o zíper Pra juntar Com a jaqueta Tornado Tá As outras jaquetas Revit Que tiver esse mesmo Modelo De zíper Vão servir Mas esse par É com a Tornado Porque a calça é Tornado É Ó Perfurado aqui atrás Também Na hora que fica Dobrado a perna Sua bastante Então Ele é ventilado Ajuda na transpiração Refletivos Legal que fica Perto da canela Aqui Acende Quando você tá Com o pé na pedaleira E Dois velcros Pra Regular O fecho Muitas jaquetas Da Revit Estão uma observação O zíper é assim Tá Então Ela vai encaixar Com outras Jaquetas também Tamanho 48 Veja como Vestiu Para aí que eu quero mostrar Um negócio pra galera Se liga Então aqui você tem o fecho Nesse lado E do outro lado A regulagem Pra Deixar mais justo Aqui na Canela Lux Ó o verso Só um minuto aqui Senão Você tá ligado Beleza Essa aqui já tem A membrana interna Impermeável Com térmico Tá um pouco quente a calça Mas dá uma olhada Fica certinho A proteção do joelho Aqui certinho também Ó É que é lógico É uma moto esportiva Mas o refletivo Ficaria Certinho Numa pedaleira normal Tá vendo? Luxo total Confortável Confortável a calça Modelo Enterprise Uma velha espaçonave Já assistiu? Jornal das Estrelas Star Trek Exatamente Vamos falar da calça Vem cá Vários tipos de ciclos Nos poliésteres Aqui é um poliéster Diferente Daqui na região Do fêmur Que é diferente Daqui Da região Do joelho Muito mais reforçado Eles chamaram Ciclo 600 Devax Bem mais resistente Proteção Kinox Bolso Na lateral Aqui Botão Não é impermeável Inclusive tem dois furos Aqui pra vazão De água Dois na cintura Com zíper Não é impermeável Também Dois botões Por fora A aparência Porém é um botão E um fecho De gancho Terninho Total Sabe terno? Calça social Você sabe né? Zíper E a parte Da membrana Aqui Hidratex Direto na calça Então ela é impermeável Fixação Já na calça Como eu falei Você tem que ficar esperto Aqui E dependendo do momento Que você vai sair Usar uma segunda pele Pra ajudar Colocar e tirar Essa calça Se for Dia de frio total Aí você pode usar Direto na pele Porque vai estar Uma sensação térmica Mais gelada A cintura Tem uma parte De Flice Confortável Ajuste Tá? Dos dois lados Uma Uma cinta Igual de mochila Vitalícia Refletivo Dos dois lados Na parte Da proteção Também com ajuste Só que aqui Como é impermeável Ela tem a membrana Aqui Certo? Então você vai ter que Trazer mesmo A calça Vou mostrar pra você Aqui Mas ó Tem as regulagens Aqui ó Abre aqui Right mandio Low Você regula A forma que você Quer que fique A proteção Na sua perna Verso da calça Aí você já vê A diferença Da impermeável Ó Totalmente fechada Certo? A regulagem aqui Do velcro É uma só Porém Bem grande Ó Que vai Deixar Legal E o Zíper Pra qualquer Jaqueta Havid Então ó É o mesmo Tamanho da outra Bate com o que eu falei Qualquer jaqueta Havid Serve Se não servir Você tem essa Segunda parte Do zíper Que você destaca Aqui E costura Na sua jaqueta Modelo Enterprise Veja como fica No body Bom Aí na moto Lembrando que É uma moto esportiva Então Mesmo Na moto esportiva Ficou muito bem Casada Vestiu certinho Ó Proteção do joelho Onde ela deve estar Tá vendo Certa Tem movimento Claro Uma calça de poliéster Se tivesse um elastane Igual do macacão Teria mais movimento Mas tem movimento Que não restringe Ficou confortável E bonita a calça Concluindo mais um review Três modelos de calças Pra vocês Cada uma Com a sua peculiaridade O preço Tá na tela Eu vou se repetir Eu falo isso Todo vídeo Eu sei Mas é importante Você vir provar Porque por mais Que eu falo minhas medidas Que eu estou usando Cada um é um Gostou do cada um é um Então Minha perna é diferente da sua Eu sou aleijado Você não Eu tenho uma diferença Você não tem As vezes eu não tenho A diferença que você tem Eu não sou aleijado Enfim É uma orientação Mas se você vir provar É melhor Claro Não dá pra vir pra cá Você já tem De onde sair E convenhamos Corpo manequim Vai ser em você Fica sossegado Filhos Vamos lá Vou falar da tornado Uma calça dois em um Então é uma calça Que você pensa assim Eu quero uma calça Verão Eu quero uma calça Que seja térmica E impermeável Colocou a membrana Virou térmica E impermeável Tirou a membrana Toda perfurada Verão Então é excelente Muito legal Com a diferença De poliéster E Na tornado dois Que na cor preta Vou colocar ela Pro lado aqui Você já tem O Cismart Ou seja É uma proteção Já level dois Que é essa aqui Perfurada Aprovada pela comunidade Europeia também Top mind É a mesma proteção Que tem no Akira No Massaro Com o Cismart Na lateral Que é a mesma proteção Que tem no Akira No Massaro É uma calça Que você vai estar Com mais proteções Ainda Então a opção Seria o Tornado 2 Na cor preta Então eu trouxe aqui Pra você conhecer Que é Tem as mesmas características Da Tornado Mostrei na bege Porque fica mais fácil De ver o vídeo Certo? Féria E aqui ó Enterprise É uma calça Que proteção Que proteção É Kinox A Tornado 1 Também é Kinox Tá? Beleza A 2 Que é Cismart Então vamos confundir Que vocês gostam De confundir Que eu tô ligado E... Bom Enfim É... Bom Aqui é uma calça impermeável Só impermeável Top Recomendo Como eu for Usar com uma segunda pele Dependendo do dia Que você vai sair É bacana Porque ajuda a tirar E colocar a calça Certo? Mas é uma super opção Também Com diferentes Tramas de poliéster Na calça E a Alpinistar Que é 100% verão Também Com um poliéster Mais maleável A proteção própria Alpinistar Ótima calça Custo-benefício Ou seja Aí Eu jogo a bomba Pra você Vê qual que te agrada mais Legal? Claro que fora esse aqui Tem outros modelos Eu vou tentar trazer Nos reviews Mas entra no site Dá uma fuçada Dá uma acharetada Aquela insônia Que deu 2 na manhã O sitezinho Vai no item Vê o que você gosta E é isso Férias Agora do próximo review O Let's Together Moto Sprint